Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram Dos meus olhos Enxuguei mais de uma vez Tem algumas marcas Que ficaram em meu sorriso Nesse sinal E também lembranças Tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentida a minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Um te quero Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero Quem diria que você Deveria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentida a minha boca Um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Um te quero Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero Quem diria que você Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar Para apaixonar Para apaixonar-se Chegaste Chegaste Sentida a minha boca Eu te quero Um mundo doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca E ouvi da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor Um amor Chegaste Senti Senti na minha boca Eu te quero Com um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Que o Senhor Te Abençoe E faça Brilhar Seu rosto Em ti Que conceda Sua graça E te Dê paz Amém 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 Que o Senhor Te Abençoe E faça Brilhar Seu rosto Em ti Que conceda Amém Amém Amém